Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina, já quero pedir o seu like antes de mais nada né, sua inscrição, seu compartilhamento e galera, eu vou trazer pra vocês previsões do Rodrigo Tudor tá, que falou sobre assuntos bem sérios aí que eu quero compartilhar com vocês já peço que assistam até o final tá, porque realmente o vídeo está imperdível tá, ele nos alertou aí né, e revelou uma possível tragédia em massa que pode acontecer, roda o vídeo Quebra não vai sair nenhuma emissora não, momentos difíceis sim, eu vejo, e eu não fujo de previsão, ainda tem a evidência que eu vi de uma perda de uma pessoa muito famosa, que eu não vou citar o nome, nem tô jogando aqui com vocês, é uma pessoa muito famosa que é uma cabeça aí no meio dessa parte de emissoras, e ele vai embora, fazer o que né Entendi, é, é a vida, bom, é, eu queria te perguntar também uma coisa, nessa época de pandemia aí, de coronavírus você tá atendendo normalmente Rodrigo, como o pessoal faz pra falar com você, inclusive o contato do Rodrigo tá aparecendo aí embaixo nesse exato momento, mas fala aí Rodrigo, tá atendendo normalmente, qual os protocolos? Normal, normalmente tá, tô atendendo normalmente, tudo tá correndo bem, aliás, desde a pandemia Desculpem que o telefone não para, desde a pandemia, eu não parei, eu atendo aqui em Belo Horizonte pessoalmente as pessoas do Brasil, né, e do mundo, eu atendo via WhatsApp, mas não liguem esse número, só mandem mensagem que vocês vão receber o procedimento de consulta comigo, a agenda é bem pesada, tá? Não é que eu não atendo, não é que eu não atendo qualquer um não, atendo todo mundo, mas é muita gente eu não tenho essa disponibilidade, então vocês têm que mandar uma mensagem, perguntar pra quando tem horário perguntar o valor do atendimento, se informarem, né, é o mais importante, mas aqui segue normal interessante, não me gabando, mas todos que estão no nosso centro espiritual, todos que eu acompanho graças a Deus, são aqui, oito meses de pandemia, ninguém teve coronavírus, então a proteção das entidades é muito forte, mas eu atendo o mundo todo, atendi um cliente até da Argélia outro dia, Londres, Alemanha, Itália, Portugal, um beijo aos portugueses, outro dia eu atendi uma portuguesa da região de Algarve, tão querida, então quer dizer, é muito carinho, Nova York, Miami, verdade, são pessoas muito queridas e assim, eu até aproveito pra fazer um agradecimento ao Carlos e ao canal Quebra de Rotina, que você sabe que eu aqui frequento muitas televisões, mas o seu canal, claro, né, as pessoas jogam o meu nome, mas via seu canal, via o YouTube, repercussão é gigante, eu atendo pessoas de Dubai, tem uma cidade que eu não sei qual, que tem um tal de um rei, que o rei não permite o WhatsApp, foi o maior rolo pra atender essa gente, mas eu acabei que eu liguei pra ela, nem me compensou, mas eu liguei pra ela, caríssima ligação, caríssima, porque lá o WhatsApp nessa cidade, que eu não sei, é pros lados dos Emirados, não pode usar lá, tem a Zé Parijão, não? É, eu acho que é, um negócio assim, eu falei, não, atendi, então é assim, mas tem que ter tranquilidade, agora se vocês querem amarrar o homem, se vocês querem fazer mal produtos, vocês não me procurem, não, pouco tempo, meu trabalho é previsões pro futuro, gosto de trabalhar pra ajudar as pessoas a ganhar dinheiro, trabalho, prosperidade, só isso, agora, energia ruim, pessoa questionadora, procura outro, tem muita coisa que não vem atrás de mim não, porque nem tempo, nem horário, nem vontade eu tenho de atender essas pessoas. É, é verdade. Deixa eu ser sincero, né? E o pessoal que costuma falar, ah, a consulta dele é muito cara, o que você tem a dizer pra esse pessoal aí? Olha, eu tenho a dizer pra esse pessoal o seguinte, a gente tem valores, né, que são revertidos pra instituições de caridade que eu cuido, mas jamais falei, nem vou falar, mas vocês sabem que eu ajudo muita gente, é o meu valor devido ao meu desgaste energético. É isso que eu ia falar, é um desgaste muito grande, né, Rodrigo? Às vezes eu chego destruído do dia de atendimento, porque é muito cansativo, e às vezes fiquem à vontade pra procurar o melhor profissional. Os meus valores, eu não mexo, eu não dou desconto, eu não faço nada disso, porque eu tenho a minha parte, as minhas obras assistenciais, porque eu não divulgo, então vocês podem achar o que vocês quiserem, porque eu acho que, né, e fora o meu trabalho assistencial que eu faço, de medicação, eu ajudo muita gente. Fora que você, como qualquer outro ser humano, é um empresário, né, você tem gasto, você precisa sobreviver. Sem dúvida, as pessoas acham, ah, isso, isso, ele só atende celebridade, não, atende todo mundo com o maior carinho, né, mas assim, infelizmente a gente gasta água, luz, telefone, a gente precisa de viver, né, os esotéricos, todos... Até o seu tempo, né, que inclusive eu conheci. É o meu tempo, todos no canal, então enquanto eu estiver trabalhando nessa área, eu tenho vontade, vontade própria de fazer outras coisas, eu gosto muito do campo das artes, eu gosto muito do campo da política, mas por ora, eu também tô cansado, eu sempre disse isso, eu tenho 37 anos, desde os 17, eu estou, por favor, desde os 17, e... mas na verdade são 25 anos, o público me conhece desde 2001, né, que eu estourei na televisão em 2000, em 2000, por 2000 eu comecei a aparecer, então são 20 anos em TV, mas eu já mexi há mais cinco, então são 25 anos na área esotérica, extremamente cansativo, então não me leve a mal que eu não apareço sempre, é, igual eu falo, não é comercialmente, eu tô fazendo pra você, eu não abro mão de aparecer bem, respeitando as entidades hoje, é, pra ser intuído eu fui buscar rosas colombianas, essas rosas lindas, que contei para essa sessão, que eu não acredito em previsão pronta, tudo que tá vindo aqui, tá vindo das minhas entidades, das minhas cidadas, então tudo meu é de primeira, né, eu não, eu não gosto de energia ruim, eu só trabalho com energia do alto, então é natural, né, que tem que ser assim mesmo. Rodrigo, pedindo pra mim, é, te perguntar também, a respeito, o pessoal sempre pergunta isso, tá, é, mas eu tenho que falar, eles pedem, é, sobre se você vê aí, pra esse ano ainda, né, algum tipo de asteroide, meteoro, ou até mesmo acidente de avião dessas grandes empresas, é, companhias aí, o pessoal tem falado bastante, você vê algo relacionado a isso? Não, nada disso, você me perguntou isso há quatro meses atrás, né, quando a gente fez aqui, e você já me perguntava de asteroide, o pessoal tem muito medo, não vai acontecer, não vai acontecer, eu não vejo, tá, não vejo, tudo que vocês observarem de acidente, incidente, só acontece por causa do homem, então o que vai acontecer são possíveis atentados terroristas, tá, a mão do homem, isso sim, atentados terroristas nos Estados Unidos, na própria Nova York, que vai se repetir alguma coisa lá, né, mas eu não vejo asteroide, eu não vejo um furacão carregando o Brasil, eu não vejo caindo nada do céu, quer dizer, e reitero pra vocês, se não fosse um vírus criado, a gente não teria tido esse problema, porque Jesus, a mãe natureza, mãe santíssima, não dá isso pra gente não, então todas essas porcarias e pragas que vocês observem aí, elas são pela mão do homem, em relação ao avião, eu vi fogo numa turbina, até falei uns vídeos aí atrás, eu não vi o avião caindo, foi mais um susto, né, que eu tirei esse pressentimento e deixei gravado, mas eu não tô vendo nada, avião caindo, matando a dezena de pessoas nesse espaço de Brasil, que é onde eu moro e onde eu tô perdendo, eu não estou vendo, o que eu vi, que é a questão de tentar os terroristas, porque tá todo mundo ligado a esse negócio de vírus, e tem alguma coisa aí de vírus nessa parte, perdão, de atentado nos Estados Unidos, isso tá pra acontecer já tem um bom tempo e vai acontecer, mas repito, não é a mão da natureza, é a mão, é a mão... Bom amigos, deixa suas opiniões aqui nos comentários, deixa aquele like, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês, ativa aí o sininho das notificações e até mais. Antes de finalizar o vídeo, quero te fazer um convite, o Vidente Rodrigo Tudor está com um canal no YouTube, onde ele posta previsões, dicas, orações, superdições, simpatias e muito mais. Você que quer conhecer o canal do Vidente Rodrigo Tudor, o link está na descrição, e você também pode estar fazendo uma consulta com ele, que é considerado um dos maiores videntes do Brasil, um dos videntes mais requisitados do Brasil, agora está ali a seu dispor para um atendimento totalmente online. Basta você chamar nesse WhatsApp que está aparecendo aí no GC e marcar a sua consulta online com o maior vidente do Brasil. Rodrigo Tudor ganhou muita credibilidade na mídia brasileira depois de acertar diversas previsões por décadas, incluindo, entre elas, o trágico 11 de setembro. O Vidente Rodrigo Tudor tem credibilidade, seriedade e honestidade. Clica aí no link do canal dele, chame ele para uma consulta sem compromisso e até o próximo vídeo.